Fala pessoal, tudo bem? Nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem uma migração de um site, de um servidor, para o outro. Então eu vou falando quais os acessos que vocês precisam ao longo do vídeo. A gente vai fazer junto. Então a gente vai transferir todos os arquivos que estão lá no servidor antigo para o servidor novo. O banco de dados a gente vai baixar manualmente e subir manualmente. Então a gente já ganha um tempo em vez de você baixar tudo do FTP para a sua máquina aí da sua máquina fazer o upload isso demora um pouco. Principalmente quando tem muitos arquivos. O site pesado e tudo mais. Então vamos entrar aqui no site da pessoa para mostrar para vocês como que ele está. Ele já fez a mudança de DNS. Então só tem essas pastas. Essa pasta já está deletada. Isso daí deve ser cache. Então vou entrar aqui no cpnl. Entrar com o usuário. Com a senha. Se você entrar em gerenciador de arquivos na public vou deletar essa pasta. Não está deixando de deletar que eu já sei o porquê. Isso eu vou fazer em outro vídeo, tá? Vou mostrar para vocês. Só vou dar uma pausa para poder deletar. Ou melhor, eu vou fazer junto com vocês aqui. Aqui na minha tela. Então eu estou na hospedagem dele aqui. Está vendo? Tem a public e tudo. Então eu vou entrar na public. Aí tem essas duas pastas. Está vendo que está como root? Root, root. Em vez do nome do cara. Então a gente vai mudar. Então eu vou colocar um ar para todas as pastas que estão dentro dessa pasta. Então pastas e subpastas. Eu vou colocar o nome do usuário. Personal. Personal. E a pasta. Que é essa aqui. Feito isso, beleza? Vamos atualizar aqui. Vamos ver. Excluiu. Beleza? Então o dono estava em outra. A gente vai rodar esse comando novamente na hora que fizer a migração. Eu vou explicar para vocês. Então está aqui sim nenhum dado. Vamos fazer a migração lá desses arquivos. Então eu já tenho o comando pronto. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Vou explicar para vocês. copiar, não copiou? Deixa eu copiar esse cara. Pronto. Então vamos lá. SCP é o comando de cópia. O menos R é o recursivo que a gente vai pegar todas as pastas e subpastas. A porta. Traço P é a porta. Porque nos servidores que a gente utiliza é diferente a porta. Não é a padrão 22. Então você coloca traço P e a porta que você vai acessar. Então aí você vai colocar o nome do usuário da conta do outro servidor lá. Se for CP, se for outra conta você vai colocar o nome do usuário do outro servidor da onde você quer copiar. Arroba o IP do servidor que você quer que copie. Aí barra aí barra todo o trajeto que é até chegar na pasta onde está lá no outro servidor. Então você precisa saber disso. você precisa ter o usuário você vai precisar ter a senha o IP e o caminho de onde está lá no outro servidor. Nós estamos logados aqui no servidor que vai receber esses arquivos que é o servidor atual para poder rodar o novo site. Então a gente está no servidor atual a gente vai acessar o servidor antigo para copiar os dados e trazer para esse novo. Então a gente vai utilizar o SCP que é copia recursivo a porta aí você coloca o usuário arroba o IP o caminho até chegar na pasta que você quer fazer a cópia. Aí você dá um espaço e vai colocar o diretório desse novo servidor que é o barra home barra o nome do usuário barra public html então dá para você fazer isso aí no servidor de vocês. Eu vou dar um enter aqui ele vai pedir a senha lá do usuário que a gente está acessando. Ele já vai começar a copiar está copiando tudo é super rápido por isso que é muito melhor você fazer desse jeito. pronto copiou legal vou acessar aqui gerenciador de arquivos public aí tem que a gente copiou aquela pasta então dentro dessa pasta estão todos os dados aqui beleza? aí você vai vir a um nível acima aí você tem que extrair tirar tudo que tem dentro dessa pasta e jogar para dentro da public tá? senão o site não vai funcionar. Você vem copiar tudo arrasta public ele deu um problema aqui que não tem como copiar isso daí porque falta de permissão que é o mesmo problema que a gente estava tendo de não conseguir excluir a pasta lá no começo do vídeo tá? vai dar um ok pode fechar porque ele vai ficar pedindo ok ok em cima de de cada arquivo que você copiou então você pode acessar o gerenciador de arquivos aqui novamente aí a gente vai lá no no SSH novamente vou abrir aqui lembrando que quando você acessar lá o outro servidor o servidor antigo a conta que você está acessando você precisa que essa conta tem acesso ao shell tá? ao SSH senão não tem como fazer isso vai ter que fazer manualmente mesmo então agora a gente tem que dar permissão aos arquivos pra gente poder aqui eu estou entrando eu voltei um diretório a mais tá? então aqui eu estou na hospedagem dele eu já vou colocar direto tudo na public que assim já deixa public e deixa tudo com permissão pra gente não ter problema lá no futuro shellowner menos r aí você coloca personal personal são essas duas colunas né? e a pasta que essas duas colunas é usuário e grupo tá? então a gente coloca o usuário tem acesso ao grupo então a gente já coloca os dois que esse cara já tem todos os acessos enter perfeito tá vendo? o personal personal aí se a gente entrar aqui na public html aí você vai ver que ó a pasta tá com o personal personal tá? usuário e grupo então a gente já pode clear tirar da frente tô tirando da frente aqui o SSH public entra aqui seleciona todos os arquivos joga lá pra foi aí pode deretar essa ok bom os arquivos já estão aqui agora a gente precisa colocar o banco de dados vamos criar o banco de dados tá? pode colocar um bd criar o banco tá criado aqui a gente vai criar um usuário a senha a senha a gente coloca uma bem segura criar não esquece de anotar essa senha eu vou fazer isso daqui agora você clica em voltar agora a gente vai associar o usuário ao banco de dados pode dar um adicionário aí todos os privilégios todos os privilégios pra ele fazer tudo deletar criar executar beleza agora a gente vai lá no nos arquivos vai na wp-config no arquivo wp-config e agora vamos fazer a alteração aqui usuário db esse daqui é o usuário que a gente está copiando sempre confundo que de cima é o usuário aqui o banco de dados password do usuário que a gente criou em localhost a gente vai colocar o ip por questão de segurança tá colocou o ip a gente já pode salvar beleza salvou legal já pode fechar então já está linkado no banco lá o que a gente precisa fazer agora a gente precisa importar o banco de dados você vai precisar extrair lá do usuário antigo entrar lá no painel dele baixar o banco de dados extrair seja ponto zip ou ponto sql seja você vai precisar baixar esse banco de dados você vai vir aqui phpmyadmin que é onde tem o banco de dados o banco está criado mas não tem nada dentro a gente vai clicar em import e clicar em choose fire tem às vezes muda porque está em inglês mas é só você selecionar pode ser um zip ou pode ser um sql então selecionou eu vou selecionar aqui vou pegar ele aqui já coloquei escolhi o banco aqui então vou dar um go aqui embaixo para ele poder fazer essa importação só leva um pouquinho de tempo dependendo do tamanho do banco bom ele já importou os dados então assim que acessar o site já vai aparecer vou mostrar aqui para vocês como é o wordpress vou precisar fazer alguns ajustes aqui que não convém porque esse daqui é um caso especial tudo bem vou mostrar para vocês já era para estar funcionando se você fez isso já era para estar funcionando aqui nesse caso o cliente ele tinha uma pasta de clientes que a gente teve que fazer essa migração então a gente vai precisar alterar as urls aqui no site no banco de dados desculpa pronto alterou no site no banco de dados ok o que a gente vai ter que fazer nisso daqui a gente vai ter que rodar as permissões dos arquivos e das pastas aquele comando que a gente deu era o grupo de usuário dentro da hospedagem esse daqui a gente tem que rodar o comando dá para rodar o comando e dá para fazer o seguinte também que é mais fácil o gerenciador de arquivos você vai na principal na raiz você vai ter a public aqui ela está como 0750 você coloca 0755 vamos ver se só com a public perfeito foi aqui é um outro caso tem no vídeo anterior o como colocar o SSL beleza então acessou pronto você já está com o site de pé já migrado rapidinho sem problemas o que vai mais demorar é a propagação do DNS então mas é super rápido extrair os arquivos se tiverem dúvidas coloca aqui no comentário que a gente responde para vocês se faltou alguma coisa se não ficou claro algumas coisas mas é super simples segue esse passo a passo que você consegue migrar em um outro vídeo eu faço ele manualmente que demora um pouco mais mas aí eu explico como que faz a migração manualmente beleza pessoal valeu eu vou me vou me 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 me